São demais os perigos dessa vida Pra quem tem paixão Principalmente Quando uma lua chega de repente E se deixa no céu como esquecida E se há o luar que atua desfairado Vem se unir com uma música qualquer E então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher Deve andar perto uma mulher Que é feita De música, luar e sentimento E que a vida não quer de tão perfeita Uma mulher que é como a própria lua Tão linda que só espalha sofrimento Tão cheia de pudor que vive nua São demais, são demais os perigos dessa vida Pra quem tem paixão E que a vida não quer de tão perigos dessa vida E que a vida não quer de tão perigos dessa vida E que a vida não quer de tão perigos dessa vida